Música Hoje a partir das 21 horas o reggae rola solto no show de reggae das férias no espaço Temperos na Coab Animando o povão pela primeira vez direto de São Luís a nova radiola FM Nat Nifeson Essa é mais uma do DJ Robert Campion e você não pode perder Hoje, amanhã e domingo sempre às 19 horas no Sesc Caxias Estará em cartaz o espetáculo teatral Minha Fulô de Mandacaru da Companhia Fama Teatro Você descola o ingresso a R$ 8,00 antecipado no Posto Leste, na Arclijóias e é de tudo Ou se preferir na hora do espetáculo no valor de R$ 10,00 Não esquece, neste fim de semana, sempre às 19 horas, Minha Fulô de Mandacaru no Sesc Caxias Hoje à noite na Pizzaria Prigol, a partir das 20 horas, muita música ao vivo com Fábio da Viola E participação especial de Rogério Dumont, tocando muito sertanejo universitário A Pizzaria Prigol fica no Morro do Alecrim, ao lado do Museu da Balaiada Hoje e amanhã no Vinyl Bar e Bistrô, você degusta várias delícias e ouve muita música boa Quem faz o som hoje, a partir das 21 horas, é DJ Judenor com o melhor da música eletrônica E amanhã, sabadão, a partir das 22 horas, o ritmo caliente caribenio da banda Uepa contagia a galera E sabe qual é a ordem? Não ficar parado Não esquece, hoje e amanhã, muito agito no Vinyl Bar e Bistrô, na Avenida Senadora Alexandre Costa E atenção Massa Regueira, vem aí o Routes das Férias É neste domingo, dia 17, a partir das 14 horas, no Taberna Choubar, no Largo de São Sebastião Tocando direto do Vinyl, as equipes Routes Vinyl, Castelo do Vinyl, Denilson Cabelos e os Cobras do Reggae A sonorização é por conta da Radiola, Jalive e Mad Zion E vem aí o primeiro Seca-Latas da Estação da Cerveja É neste domingo, a partir das 18 horas Serão 4 cervejas Skol por apenas R$ 10 E a animação fica por conta de Esquema 10 e participação do Forró de Vassa Não esquece, o primeiro Seca-Latas da Estação da Cerveja é neste domingo, às 6 da tarde A Estação da Cerveja fica na Volta Redonda Esses foram os embalos para este fim de semana E você já sabe, né? Para ter o seu evento divulgado aqui na nossa agenda É só enviar até quarta-feira todas as informações da sua atração para o nosso e-mail AgendaCultural.com Até a próxima!